Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, tamo trazendo mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 3 pra vocês, beleza? E galera, se você gostar desse vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Se você é novo no canal, não se esquece, se inscreve, beleza? Se você não viu os outros vídeos, corre lá, vê os outros vídeos e depois continua vendo esse daqui, beleza? Galera, vamos lá, a partida já começou já faz um tempinho, entramos aqui do nada, beleza? Mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui Caraca, o cara meteu um 4kg aqui, mano Vamos ver como que nosso time tá O cara já começou com uma arma de choque aqui já De raiva E... Bom É isso aí Vamos ver se a gente consegue ajudar o time aqui Esperamos que sim, né? Opa, ô filho da puta Ai caralho, veio 2 de cada lado Isso aí é louco Beleza Bora, bora Não tem mais XP duplo, beleza? Mas já é segunda-feira, então só ficar aquele final de semana mesmo Infelizmente Infelizmente Porque dava pra upar bem mais Ih, tomei no cu Beleza Beleza Ah, merda Caraca, cadê os caras, mano? Levei um Pelo menos levei um Levei um, isso que importa U.A.V. inbound Devora sua bicha, aparece Demorou tanto assim pra aparecer pra morrer Ah, porra Então galera É, essa semana Bem provável que terá Volta jogos de corrida no canal, beleza? Se vocês quiserem vídeos de GTA também deixem aí nos comentários Se vocês quiserem mais vídeos de Call of Duty Black Ops também deixem nos comentários E é isso aí galera Espero que vocês estejam gostando do canal Muito, mas muito obrigado mesmo Por vocês comentarem Curtirem E darem as suas sugestões aí De como vocês estão reagindo Sobre os vídeos do canal, beleza? Caraca Da onde, mano? O cara veio por trás Você é louco, mano Que isso, por trás não Por trás não pode Vamos que dá ainda pra reagir Vamos que dá pra reagir Caraca Pô cara, pô cara, pô cara Nossa performance não merece a vitória Não Vamos ganhar na próxima partida Porque Começamos Ganhando e os caras virou e Pá pum Então É isso aí gente Perdemos, infelizmente Mas Vamos ver agora o que nos aguarda 5 barra 8 Não fomos muito bem Obviamente Uma partida aqui Sem peça em cabeça Mas Bom galera Voltamos aqui Vamos começar a partida Desde o zero Vamos ver Que arma que nós vamos Que usar aqui Vamos com a CUDA Beleza Bora lá Vamos ver Bora time Espero que o time consiga Me ajudar né Também Isso é o mais importante O primeiro trio é nosso Beleza Vamos que vamos Com medo aqui Com medo Ah caralho Esse cara tá fazendo a rapa Esse cara tá fazendo a rapa Merda Beleza 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 Double kill Foi double não? Não Foi sim Caraca Beleza É Ali não ia dar assim Não ia dar não Valeu Red Vamos trocar de arma Já Valeu Valeu Red Outro ali Tem mais um onte Desenvolvimento Oh Expecial Apeio Apeio DOIEB Valeu Valeu Doze barra quatro Tamo bem Tamo bem Tô Tô Acho que vai dar Conhece Cheio Vai dar pra ganhar De boa Dê-me Eu vou precisar de um pouco de descanso. O U.A.V. seguiu o nível 5% de RTP. Confirma! Próxima, aqui, trocar de arma Ó, caralho por trás Beleza, ah não, era Kuda não, mas tá bom Assistência, beleza, bora que dá pra virar ainda essa bagaça Vamos ver aqui, não era a Kuda que eu queria, era a Gorgon Agora vamos lá pra pensar direitinho É pra pum Caralho, tá assustando a véia Focante Assessor matado Ah, não tinha nem conseguido 19 barra 12 Caímos um pouco, caímos um pouco, mas tá bom Dá pra melhorar Dá pra virar ainda o jogo, dá pra virar o jogo Ah, um coco Nossa, ainda fiz uma assistência sem querer Pode confirmar Eles estão terminando Bacillão Bacillão 2 Caralho, não deu Ficou evidente Ficou de barra 14 Falta 4 Quem fumou Alguém Ficou de barracia Minha. Espero que me sur Caralho, caralho. Ó, deu certo, mas não deu muito certo. Beleza. UAV inbound. Ah, vacilei. Não tem metais para o segundo lugar. Acontece-os. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela é lançada ao Força de Ato, Ato é uma uma nova avião que fazia a linha universitária. E já era, ganhamos, 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 ainda bem, e é isso galera, vamos ver aqui como que a gente foi, como em primeiro, 27 barra 17, é, não fomos tão, tão bem, o PC Carvalho foi melhor do que a gente ali, ficamos basicamente em terceiro do nosso ali, em Rachel, mas tá tranquilo, primeiro, o placar, beleza, é isso aí gente, 27 barra 17, vamos bem, perdemos a primeira, como a gente começou no meio da partida, então não deu pra se acostumar com a partida, e agora a gente conseguiu ganhar essa partida aqui, beleza? Beleza? Galera, vou finalizando o vídeo por aqui, muito, mas muito obrigado mesmo, espero vocês no próximo vídeo, até mais, valeu e falou!